Felipe Drogovic vem impressionando com o seu desempenho nas primeiras seis rodadas da temporada 2022 da Fórmula 2. Já são quatro vitórias, apenas uma corrida sem pontuar e uma liderança com 132 pontos, 49 a mais que o segundo colocado, Théo Porcher. Mas o brasileiro sabe que o caminho até a Fórmula 1 é árduo e requer etapas que não dependem apenas do seu talento. Ao grande prêmio, o piloto da MP falou sobre o cenário real nesse momento quando o assunto é uma vaga no grid da Fórmula 1 em 2023. Ótimo, agora vamos falar um pouquinho de Fórmula 1, Felipe, porque eu acho que esse é um assunto que qualquer pessoa que tem oportunidade de conversar com você vai falar. Até pela sua temporada esse ano, você está na liderança, você vem numa sequência muito forte. O que é nesse momento, qual o cenário real nesse momento quando o assunto é Fórmula 1? O que você pode confirmar para a gente a respeito de se há conversas com equipes, com patrocinadores? Como que está essa movimentação relacionada à Fórmula 1 no momento? Bom, eu acho que a gente está se mexendo bem, mas, por outro lado, eu estou tentando me manter o mais alheio possível disso. Realmente, para focar o máximo possível no campeonato da Fórmula 2 esse ano, que é a principal coisa que eu tenho que concluir esse ano. E eu acho que essas coisas, pelo menos pensando muito cedo, para o piloto, acabam atrapalhando. Então, eu estou tentando me manter um pouco longe. Tenho pessoas que estão cuidando disso para mim muito bem e, com certeza, estão mexendo ali as cartas para o ano que vem, que, logicamente, o foco é Fórmula 1, mas, para isso acontecer, a gente precisa acabar o ano muito bem. Então, eu estou sempre bastante focado nisso. Certo. Felipe, quando a gente pensa em patrocínio, a gente sabe que isso é sempre um desafio na vida de um atleta brasileiro. Não só brasileiro, qualquer atleta. Ele sempre depende muito de um investimento financeiro para poder seguir na carreira. E o seu chefe de equipe, inclusive, ele deu uma declaração recente falando sobre isso, que as empresas precisam olhar para você, precisam investir em você. Na sua opinião, o que você acha que falta para que, de fato, empresas nacionais venham investir, não só em pilotos, mas em atletas, para que eles sigam carreira? O que falta para que esse investimento apareça? Olha, eu acho que é a boa vontade das empresas, no final das contas. Eu acho que o brasileiro, hoje em dia, está muito carente de um piloto na Fórmula 1. E, de uma certa forma, me parece que eles estão esperando alguém chegar lá para realmente ajudar. E não é assim que acontece, né? Você tem que conversar de baixo, realmente, para ajudar algum piloto a chegar lá. E eu acho que eles estão um pouco inseguros, falando, putz, não tem ninguém para ajudar agora, porque só está naquela Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1, e ainda não tem piloto lá para realmente ajudar, né? Tem que pegar das categorias de base. Então, eu acho que esse é o maior motivo. A gente pode também culpar uma situação no país que não está muito boa, o câmbio e tudo mais. Mas eu acho que ainda tem muitas empresas em condição de ajudar e isso não está acontecendo, né? Então, eu acho que falta aí um bom ver dessas empresas aí realmente para pensar de uma maneira diferente e tentar alavancar alguns pilotos que, certamente, o Brasil tem muitos talentos brasileiros que tem que alavancar para cima. Perfeito. Felipe, quando a gente olha para o grid da Fórmula 1, a gente vê ainda algumas vagas. Você falou aí que você prefere se manter de fora, não quer muito ainda saber a fundo para você manter o foco na temporada 2022 da F2. Você precisa vencer a F2 antes de qualquer tipo de movimento para a Fórmula 1. Mas quando você olha para esse grid, tem algum lugar que você olha e você fala assim, isso seria uma porta de entrada boa para um piloto que está vindo da base? Você acha que tem alguma vaga ali que seria interessante? Talvez, ou até mesmo uma equipe que você gostaria de um dia ter oportunidade? Olha, eu acho que na situação que a gente está, qualquer piloto de Fórmula 2 abraçaria qualquer oportunidade que tem na Fórmula 1, seja lá qual for a equipe. Eu acho que para o ano que vem a gente tem que olhar as vagas que vão estar livres. Me parece que, no caso, as vagas que vão estar livres é Aston Martin e Haas. Estou esquecendo alguma, acho que é o Pini. Está aparecendo, mas nada é confirmado ainda. Então, está nesse jogo das cartas aí, cada um tem que se virar nos 30 para realmente primeiro saber qual que são as vagas e depois aceitar com o gol e pique mesmo. Mas acho que tem muitas coisas para realmente fazer isso acontecer. E qualquer vaga que der certo, que a gente tiver oportunidade, a gente com certeza vai abraçar realmente porque é muito limitado hoje em dia. Acho que hoje em dia está sendo uma das épocas mais difíceis para você entrar na Fórmula 1 para qualquer piloto, né? Você vê, antes você tinha pilotos nem passando pela Fórmula 2 e indo para a Fórmula 1 ou chegando atrás na Fórmula 2 e indo para a Fórmula 1. Hoje em dia nem o piloto que ganhou a Fórmula 2 está conseguindo ir, né? Então, realmente está muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, acho que se você estiver na hora certa, com tudo certo, se você quiser, pode acontecer. Então, eu estou sempre sendo focado aí, pelo menos, para cumprir com a minha parte. E aí, o que você acha da temporada de Felipe Drogovic na Fórmula 2 e que caminho ele toma no futuro? Conta para a gente nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like e também ativar as notificações. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal do Grande Prêmio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho